Olá, eu já falei para vocês em outro vídeo sobre a dor do parto e sobre as técnicas que existem para aliviar essa dor. Hoje eu vou falar sobre a técnica mais eficaz para aliviar a dor do parto. Gente, a técnica mais eficaz comprovadamente para aliviar a dor do parto é a técnica anestésica, é utilizando medicamentos. Os estudos comprovam que todas as técnicas naturais são efetivas sim para avaliar a dor do parto, mas não funcionam para todas as mulheres e não tiram toda a dor. A única técnica capaz de tirar toda ou quase toda a dor do parto é o uso de medicamentos através da analgesia analgesia peridural. Primeiro é importante entender a diferença entre anestesia e analgesia. Anestesia é quando a gente faz um bloqueio nervoso e todos aqueles nervos e todas as sensações e os nervos motores também ficam bloqueados. Então quando é realizada uma anestesia, a parte anestesiada não se move e nem sente nada. Analgesia é uma técnica diferente em que os nervos motores não são bloqueados. Então na analgesia de parto a mulher consegue mover os membros, consegue fazer força, empurrar o neném, consegue sentir os seus músculos, só que as sensações de dor são bloqueadas. Existem dois tipos de analgesia para o parto. Analgesia raque, diana e analgesia peridural. Qual que é a diferença das duas? Basicamente o local onde o medicamento é colocado. Existem algumas outras diferenças em termos de concentração, de dose e de efeitos colaterais, mas na prática o mais diferente é o local onde é colocado o medicamento. Quando a gente usa analgesia peridural, existe uma vantagem de deixar um cateter no espaço peridural e esse cateter como se fosse uma mangueirinha, onde a gente vai injetando anestésico em pequenas doses. Isso é muito bom para o parto normal. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar o parto normal. Quando a gente faz analgesia em dose única e aí tira a agulha, você não tem mais acesso àquele espaço para injetar mais medicamento. Quando a gente deixa o cateter ou a mangueirinha, que é o que a gente pode fazer só na peridural, a gente pode injetando pequenas doses e isso é muito bom, porque a gente não faz um bloqueio grande, porque a gente injetou doses baixas e você pode tomar mais doses de acordo com o tempo de duração do seu parto e de acordo com a sua necessidade. Se é necessário uma cesariana, por essa mesma mangueirinha, por esse mesmo cateter, a gente pode inserir mais medicamento e aí na concentração maior para virar uma anestesia. Bem, eu falei de quando os anestésicos são colocados no espaço arquidiano e no espaço peridural. Existem também outros medicamentos que podem ser colocados na veia, mas que tem mais riscos, então a gente evita. E também existe medicamentos que podem ser inalados. O óxido nitroso é um gás muito usado na Inglaterra e que está sendo usado também agora aqui no Brasil e a gente chama ele de gás hilariante. É um gás que tira um pouco a sensação da dor da contração em graus variáveis, de mulheres para mulheres. Então tem mulheres que só com esse gás sentem nenhuma dor no parto e tem mulheres que sentem apenas um alívio. Então o gás é uma técnica que a gente considera que também é uma técnica anestésica farmacológica, porque é um gás, é um medicamento, só que ele tem muito pouco efeito colateral e ele é a mulher que controla. Então a mulher inala o gás na hora da contração e fora da contração ela não precisa inalar o gás. Para usar o óxido nitroso a mulher pode inalar ou sugar num equipamento que é feito próprio para isso. Bem, mas então se a analgesia farmacológica com medicamentos é a mais eficaz para a livre da dor? Por que, doutora Queza, que eu vou testar e vou tentar outras técnicas, as técnicas naturais, se eu já, se não são tão eficazes igual a anestesia farmacológica? Bem, gente, a grande questão é que a analgesia farmacológica não é isenta de riscos. Na literatura mundial a analgesia farmacológica prolonga o tempo de duração de trabalho de parto e aumenta a chance de parto operatório, que é o parto quando a gente usa o fórceps ou o vácuo extrator para ajudar o bebê a nascer. Na literatura o uso de analgesia não aumenta o risco de cesariana, mas prestem bastante atenção. Esses estudos não são feitos no Brasil, são feitos em países onde existe uma larga escala de partos normais. É muito importante que você conheça as taxas de cesariana do hospital onde você vai ganhar bebê e você saiba se a analgesia nesses hospitais aumenta a taxa de cesariana ou não, porque depende muito da técnica, do profissional, da quantidade de droga usada e do momento que você usa analgesia. A gente sabe que um uso de analgesia em excesso pode causar um bloqueio das contrações e isso pode arrastar mais o parto e em segundo plano acabar virando cesariana. Então vocês entenderam? Não é diretamente que a analgesia vai atrapalhar o parto normal, mas indiretamente se não for usada de uma maneira ótima, em condições ótimas e com estímulo muito grande ao parto normal. Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido mais sobre anestesia e analgesia nesse vídeo. Se tem dúvidas, por favor, escrevam aqui nos comentários ou no meu canal do Instagram. Se tem alguma sugestão de vídeo, podem enviar para mim que vai ser um prazer gravar para vocês. Tchau, tchau.